E não estou vendo, me parece, só não estou enganado, não estou vendo representantes do sistema de vans escolares. Então, talvez fosse o caso da gente discutir melhor esse projeto. Talvez a comissão de transportes, com a qual o presidente, acho que é o vereador Barnadas, presidente, se não me engano, talvez poderia ter feito uma audiência pública para que a gente possa discutir melhor isso. Mas era o que tinha.